A noite eu trouxe ela Cheguei! E a vaquera chegou É fã a noite inteira Chama todo mundo pra te rezar E a vaquera chegou Pode comemorar Vamos beber caixão E a vaquera chegou É fã a noite inteira Chama todo mundo pra te rezar E a vaquera chegou Pode comemorar Vamos beber caixão Olha já chego no fã Tô comemorar É fã a noite inteira 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 Olha já chego no fã Tô comemorar Vamos beber caixão É fã a noite inteira É fã a noite inteira Vai comemorar É fã a noite inteira É fã a noite inteira E a banqueira chegou, agora a noite inteira Chama todo mundo para a chiquezão E a banqueira chegou, agora o barquinho E a banqueira chegou, agora a noite inteira Chama todo mundo para a chiquezão E a banqueira não pode comer, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Chama na pressa Agora Mas desde eu chego no fogo, na manhã de gelada Eu deixo o saco de bolsa Olha pra cá, a banqueira é fechada E a banqueira chegou, agora o barquinho E a banqueira chegou, agora o barquinho DeuDITU predicting E a banqueira Música Música